Mãe, o que foi, filha? Nessa... Nessa praia? Marina, o ônibus tá cheio. Tá cheio, não. Eu ia viajar de formatura, só vai minha turma. Eu ia viajar de formatura. Mãe, o ônibus tá cheio. Eu ia viajar, tá? Como é que foi a escola hoje? É que foi bom. Ensina a ler. Não precisa, perdido, já tá aprendendo. Mas é que eu também quero estudar. Cala essa boca, menina! Você não tem que querer nada. Já não plantei arroz pra você semana passada? Tá aprendendo a loja um março de rosto. Caraca! Obrigado.